Seu Chico aqui fazendo a tirada da tradicional caldo de cana-de-açúcar, né Seu Chico? Seu Chico, quanto é que tá o preço aí do litro? É, né? Dois litros tá quinze. E aí Seu Chico, você tira aí o dia todinho, deixa aqui pra poder gelar, bota no canto, ou só a pessoa pega mesmo aqui natural? Bota no gelo, bota no gelo. Ah, bota no gelo, né? Dói, né? Olha aí. É, moedinha dele aqui galera, olha. Essa cana-de-açúcar vem de onde? Marazil. Marazil. Vai tá aqui até o último dia, né Seu Chico? É, que eu tenho aqui. Giro. Aê. Giro até aqui. Olha aí. Como é que tá o movimento por aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom, né? É, no fim que dá mais. Então Chico, aí você tira também o pelo, né? Deixa bem limpinho, né? Aí depois que tira esse pelo todinho, pra gente tá vendo aqui, é que você vai fazer a tirada da garapa. É, né? Essa bichinha aqui você arranjou aonde? Essa maquininha aqui. Essa aqui eu compri, agora essa aqui eu compri. Pô, né? Você desenvolveu essa daqui pra poder tirar o pelo. Seu Chico, todos os anos vem pra cá. Todos os anos. Todos os anos. Todos os anos você não vem pra cá. Olha aí. E aqui é que é onde tirar... Eu ando o campo do grado. Eu ando o campo do grado. Eu ando desde o grado. É mesmo, né? Desde o grado. É mesmo, né? Celo de todo canto. Marquinhos, Corrinhos, Catajuga, Rila Morra, Sorca, Coitete. Eita, menino. Rio de Teixeira, Buriti. Eu ando tudo. Aquelas bandas ali de grande camusinha. O senhor conhece tudo, né? Eu conheço tudo. Aqui é cana de beira de riacho ou de beira de rio, seu Chico? Riacho. Riacho, né? É preto e grande. É, né? Aí tem umas canas que são melhores do que as outras, né, seu Chico? Cana caiana. Cana caiana. Cana caiana. Essa cana caiana é famosa. E é boa. É boa, senhor. Cana caiana. Tinha um aqui da Serrota, que é boa também. Tem, tem. Tem um rapaz aqui que eu tenho prazer mais boa pra experimentar. É, é boa. Uhum. Eu sou prazer no caso. Aí seu Chico também, seu oveio de casa, você tá aqui também, né? Quando o pessoal aparece lá, que parazinho, né? É, não. Parazinho é fácil, né? Até que tudo tem. Você tá fácil daqui lá. O senhor é o mais tradicional dos garapeiros por lá, né? É. O senhor bate o Chico na garape. Tá, pô. Tá aí. Aqui na senhora do seu Chico já tá muito conhecido, rapaz. Todos os anos que tá por aqui? Eu já tô por aqui. Seu Chico já tem quantos anos, seu Chico? O senhor já tem quantos anos? Oitenta e quatro. Ô, rapaz, oitenta e quatro anos nesse trabalho. Oitenta e quatro anos nesse trabalho. Oitenta e quatro anos. Nem parece que tem oitenta e quatro anos. Oitenta e quatro anos não é oitenta e quatro anos. Esse é um menino garapeiro, rapaz. Seu Chico é gente boa. Aqui na Serral do Senhor também tem um monte de amigos, né, seu Chico? Já tem amigos. Tem amigos. Sempre que vem por aqui aumenta mais os amigos, né, seu Chico? É. E essa bicha aqui, você já tá com quanto tempo que tá com ela? Sete anos. Sete anos, né? Sete anos, né? Exatamente. Em cima de ferro. É o carro de três carros. É. E essa aqui é inox. É inox. Ó, é bem limpinha direto, né, seu Chico? É bem limpinha direto, né, seu Chico? É bem limpinha direto. Antigamente o senhor fazia era aquele que era manual, né? É manual que trabalhou. Aquele tempo que era mais novo tinha mais força, né, seu Chico? Hoje em dia, né, precisa ter essa forcinha aqui. É energia, né? É energia. É energia aqui. É importante que mais ou menos o arzinho, né? Aí o senhor passa o dia todo por aqui. É. Ficou tudo aqui. Vem com os barcos. Ficou tudo aqui. Ficou tudo aqui. Aham. Aí vem uma turma aqui com o senhor, né? Aqueles sorveteiros, né? É. Aí, o bocado estão em casa. Eu venho aqui nessa barraca aqui. Tem duas barracas por aí. É, né? Aqui tudo veio do parazinho, né? Essas coisas aqui. É. O sal do sorvete. É da sua família, seu Chico? É, né? Aí você vem... Já tá uns quatro dias aqui já. É. Já tá uns quatro dias por aqui já. Seu Chico gosta muito da serrota e tá por aqui. É. Olha aí. É o tradicional garapeiro ou garapo, né, seu Chico? Sim. Logo uma garapa dessas aí é muito boa. Com pãozinho, com a tapioca, né, seu Chico? Olha ali o pastel aqui. Pastel. Aí o pessoal chega aqui também e toma um pastel, né? É. E se chegar um caboclo aqui querendo comprar um copinho, o senhor vende um copinho? É. Um copinho também, né? Na hora. Por exemplo. Olha. Aí, galera. O pessoal quer garapia da região pode aparecer aqui. Seu Chico tá esperando. Porque tava no prédio do rapazinho, o senhor quer um copinho inteiro, eu faço um real, faço um amigo. É importante que a pessoa tome a garapia do seu Chico. É. É que é difícil um que não queira provar, né, seu Chico? É. Aí, galera. Aqui o seu Chico. Olha. Já estão quase 12 horas. Seu Chico aqui no trabalho dele. Preparando aqui pra mais tarde o pessoal vim comprar. De noite vai ter um bocado aqui, né, seu Chico? É. À noite. Aí fica, baixa essa lona aqui no dia todinho. É. Olha aí. E já tem, olha aí. Tem uma fijera aqui. Tem um gelinho aqui. Tem uma fijera, tem um gelinho, só. Tem uma fijera, tem um gelinho, só. Tem uma fijera que ela tem que ligar a braça. Seu Chico apitou essa bichinha aqui nesse ano, no ano passado já descia. Tava no chão, não era? É mesmo, cara. não passar você colocou ali na porta nesse ano tá melhor tá mais ruim agora tá em pé aqui botou um tucuzinho ali para se deitar tá aí rapaz é o seu Chico seu Chico eu vou postar isso aqui e vou chamar o pessoal para poder vir tomar garapinha aqui com o senhor viu fazer o convite para toda a galera que vai vir à noite aí para mim isso né estamos fechando aqui quem quiser vir comprar o seu Chico tá aqui à disposição para vender né seu Chico quem não quiser comprar que quiser só reservar para o seu Chico aqui é uma pessoa da melhor qualidade seu Chico muito obrigado vou apostar aqui para a galera a noite vir aqui de novo comparecendo aí você reserva o meu dois litros de cano de açúcar eu vou levar para casa de noite ó ó o Chico aí